JIGPLAY Galera, 5% de desconto se pagar no boleto, o link da loja é na descrição, super confiável E agora com o benefício pra quem é membro, um cupom de 5% de desconto VITALIÇO Pra quem acompanha o canal aqui há muito tempo, já comprou no Big Boy, sabe que eu faço aqueles períodos que tem cupom de 5% de desconto para comprar na loja Big Boy Esse período vai continuar, às vezes vai vir cupom de 10 dias, 15 dias, mas pra quem é membro vai ter cupom VITALIÇO Beleza, é um dos benefícios aí pra quem é membro, além de ter espaço lá na minha lista de amigos do Nintendo Switch e também o Discord exclusivo Tranquilo, galera? Beleza, então vamos lá para a notícia Bom, deixa eu jogar aqui na tela pra vocês, PLAY Primeiro pela patente, galera, isso aqui foi a patente que a Nintendo registrou lá no Japão com um Joy-Con dobrável É, eu tenho certeza que a primeira que você pensou foi o seguinte Se esse cara aqui, normal, sem dobrar, já dá problema pra cacete Imagina esse cara dobrando, meu irmão O cabo flat aqui dentro chega a tremer, brother Isso vai dar certo não, mas beleza, a patente é isso aqui É um Joy-Con dobrável, deixa eu mostrar as outras imagens pra vocês Aqui tá na mão, parece ser anatômico, né, tipo assim, eu não sei se talvez a parte do analógico pra baixo, que nem ali diz, né, dobrando assim Fique mais confortável na sua mão, até porque o seu dedão, ó, quando você pega ele fica meio dobrado aqui, né Talvez ele fica mais anatômico, não sei, né Mas que isso tem toda a chance de dar problema, já que o Joy-Con já é problemático Pra quem já viu aqui o meu vídeo de como consertar o Joy-Con Colocando, é... limpa contato, ou então algo supropílico Lá eu também mostro que às vezes esses botãozinhos aqui, o SLSR e as luzizinhas É... meu Joy-Con tá totalmente carregado, porque esse aqui eu quase não uso É... para onde funcionar, porque tem um cabo flat aqui, que ele é tão comprimido na estrutura do Joy-Con E conforme você vai usando esse trilho e vai mexendo no Nintendo Switch Ele vai rompendo, ele vai dobrando de uma forma que quase quebra Enquanto você vai tentar ajustar ele quebra, de fato, tá Eu não sei, cara, sinceramente eu não sei se isso aqui é uma boa ideia, não Olha aqui, ele maior, né, ele aqui na mão O próprio Switch aqui, deixa eu apertar aqui pra ficar maior, tá vendo, ó O próprio Switch aqui na mão Não sei, cara, ele aqui grandão também Eu, sinceramente, não sei porque a Nintendo vai usar isso Se ela vai usar algum recurso específico pra isso aqui Aqui tá mostrando ele vindo, dobrando, né E... o trilho continua Aqui às vezes o trilho vem também Acho que o trilho continua pra poder conseguir encaixar quando você for jogar no modo portátil, né Aí aqui continua o trilho conectado E o trilho, ele vai dobrar junto quando você for jogar, tipo, na TV Não sei, cara Não sei, isso aqui tem toda a cara de dar ruim Vamos esperar pra ver o que a Nintendo vai anunciar com isso aqui Será que esse aqui é pra um novo modelo do Switch ou ela vai lançar nesse Switch ainda? Porque se você reparar, esse Switch aqui tem uma tela com uma borda bem menor, tá vendo? Mas eu acho que é só porque é um desenho de conceito Não acho que seja porque ela vai lançar um novo produto, não Acho que é mais porque é um conceito mesmo da patente registrada Aqui ela tá jogando um jogo de espada E com os Joy-Cons pra baixo Cara, eu não sei, cara Sinceramente, eu não sei se é a melhor experiência Sei lá, eu tenho minhas dúvidas Mas tá aqui, galera Esse registro de patente Do Japão Agora vamos passar pra segunda coisa bizarra Simbora É isso aqui, ó Eu vou tirar o som do vídeo Isso aqui foi um novo trailer que a Nintendo lançou de um novo produto Novo produto que é um bambolê Não é um bambolê, não É um círculo que você vai ficando fazendo exercício É um produto pra exercício, tá? Que vai vir com uma strap, né? Um negócio pra você botar na perna Pra culpar o Joy-Con E você acopla o Joy-Con também nesse círculo E você faz movimentos enquanto olha pra tela Mas a Nintendo não mostrou o que tá acontecendo ali na tela Ela simplesmente lançou o comercial Com isso aí, ó A galera fazendo força Às vezes é jeito Às vezes é força Às vezes é algum movimento E tudo leva a crer Que é, na verdade, um produto de Talvez eles aproveitaram aquele lance de qualidade de vida Né? Que foi descontinuado Pra lançar algum produto pro Nintendo Switch Né? Algum acessório pro Nintendo Switch É um Wii Fit 2.0, né? Uma evolução do Wii Fit, talvez Com certeza Vão ser games ou minigames Voltado à Atividade física Como vocês podem ver, né? Algumas com mais calma Algumas que exigem equilíbrio Que exigem mais paciência Outros que exigem mais força Esforço, né? E é isso aí, cara Esse é o produto Esse círculo aí E o negocinho na perna E ela não mostrou o que é Só disse que vai ter mais informações Em 12 de setembro Então Dia 12 de setembro A gente volta aqui Pra tentar entender o que a Nintendo quer lançar aí pra gente Então esse vídeo é rapidinho Só pra mostrar, galera Essas duas coisas loucas Que a Nintendo anunciou recentemente Que a gente não faz ideia do que é E a gente fica aguardando aí Pra saber se vai dar bom Se vai dar ruim Bom Switch tá aqui Acabou de sair Super Nintendo A gente tá feliz, né? O que vier, vem Não vai atrapalhar nada Mas vamos ver que loucura a Nintendo nos reserva aí no futuro Beleza? Então é isso aí, galera Espero que você tenha curtido o vídeo Daquele like Se inscreve no canal Se não é inscrito Canal de gameplay Casa da Nintendo Brasileiro Rede de setembro Compartilha esse vídeo com todo mundo Pra poder, galera, ficar sabendo Essas loucuras novas aí Que a Nintendo vai lançar Beleza? Ou não, né? O Círculo vai lançar Agora a patente Pode ser só uma patente Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui